A Polícia Civil fechou uma clínica clandestina que fazia procedimentos estéticos em uma falsa loja de roupas em Aparecida de Goiânia. A Polícia Civil do Estado de Goiás, primeiro e terceiro distrito policial de Aparecida de Goiânia, prendeu na tarde de ontem uma mulher de 44 anos pelos crimes previstos no artigo 65 do Código de Defesa do Consumidor e 282 do Código Penal. Esta investigada possui uma clínica clandestina instalada dentro de uma loja de roupas em um centro comercial em Aparecida de Goiânia. A equipe recebeu informações de populares, iniciou diligências confirmando o fato de que essa clínica existia no local e instalada sem que houvesse alvará sanitário em péssimas condições de saúde e de funcionamento. A Vigilância Sanitária foi acionada e prontamente compareceu ao local, de modo a configurar os crimes previstos. A mulher foi autuada em flagrante, foi lhe concedida fiança no valor de 5 mil reais que foi recolhido aos cofres. Ela segue respondendo em liberdade e ao final deverá ser indiciada pelos dois delitos informados. A Polícia Civil pede para que populares e outras pessoas que tenham conhecimento do funcionamento de clínicas irregulares e as escondidas que façam essa denúncia pelos canais formais 197 ou para que registre ocorrência nas delegacias mais próximas.